Bom pessoal, aqui tá a minha composteira, olha aí É uma caixa d'água antiga Que quebrou Ela tá quebrada Aí eu usei ela Pra fazer Adubo Então eu vou tirar esse daqui Que já tá pronto, já tá curtido Tá bem escuro Vou tirar ele E vou botar o outro E assim eu vou filmando pra vocês verem Como é que nós faz aqui nosso adubo orgânico Bem pessoal Terminei, esvaziei ela Pode ver, tá vazia Agora deixa eu mostrar pra vocês Tem buraquinho Ó A gente fez uns buraquinho na caixa Apesar que ela tem uns grandão Já nela mesmo, mas a gente fez mais alguns Nos fundos Que quando chove, porque ela fica no tempo Aí quando chove Pra não aguentar a água Dentro dela Além desses ali A gente fez mais outros nos fundos Pra água escorrer Pra fora Né? Ó, ali tem um buracão E aqui tem outro buracão Que nos ajuda Mais ainda Pra não aguentar a água dentro dela, né? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês Quanto saco eu consegui Ó Deu nove sacos Isso que ela não tava bem cheia, né? Porque outra vez a gente encheu mais E conforme vai Apodrecendo Ela vai abaixando Mas olha Deu nove sacos Que eu vou poder usar Na horta Na plantação Onde eu Ó Olha aí Tudo curtido Bem curtido Né? Aí esse aqui Eu tinha colocado em cima, né? Que agora eu vou botar no fundo Porque Tá verde ainda Como a gente diz, né? Não tá maduro Então esse eu vou jogar no fundo E vamos lá Conforme eu for fazendo Eu vou filmando pra vocês Se vocês estão gostando Do nosso conteúdo Se inscreva Dê o seu like Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que eu vou respondendo Valeu Vamos lá Vamos pra terminando Vamos continuar aí Vamos ver como é que vai ficar aqui Bem pessoal Ó Um monte de folha Tem um monte de folha aqui Então agora eu vou pegar essas folhas Vou botar no fundo Lá na caixa da água Aí depois eu jogo Um saco de esterco de cavalo E assim eu vou fazendo Porque ó Pensa no monte que eu tenho aqui Ó Um montão pra mim trabalhar hoje Bora lá Bem ó Um carrinho Um carrinho De folha Aqui tá meu carrinho Que eu trouxe Ó Agora Tá aí Vamos lá pro próximo passo Bem Bem aqui ó Aquele saco que a gente foi lá buscar Lá no meu No vídeo 2 Que a gente filmou lá Do nosso colega Toninho Lá de esterco de cavalo Aqui ó Tenho dois aqui Ligeiro Vamos lá Bora lá Mais um pouco Pronto ó Já coloquei Esterco de cavalo Agora o alaerto Tá molhando Ó Tá molhando Daí depois eu venho Com outra camada De folha E eu vou Depois entrar ali dentro E vou socar Vou pactar isso aí Ó Ele tá molhando né A gente vai molhando Vai molhando Lógico que a chuva Depois né Vai ficar aberto Assim né Aí a chuva molha Mais ainda Mas daí já começa A apodrecer mais ligeiro Os de baixo também Vamos lá pessoal Vamos lá Bem pessoal Ó Agora botei mais Uma camada de folha Aí ó Tô aqui dentro Socando Ó Tô socando Assim eu vou Lá vou eu Tô socando Tô socando Aí depois eu boto Outro saco Assim vai Assim vai ser Todas as camadas Até chegar aqui em cima Bora lá Vamos que vamos Vem ó Vamos molhar De novo né Ó Já coloquei Mais um saco De adubo Aí agora Tô molhando Ó Molhar Aí depois Vou de novo Com as folhas né Pronto Tá enchendo Ó Tá enchendo Mas tô aqui Em cima Parece tão Mas quando a gente Começa a andar Isso vai tão Pra baixo Aqui Vamos socar Vamos socar Tente socar bem Como que vamos Agora lá Vem pessoal Eu me perdi Nas contas Não sei Quantos carrinhos Eu coloquei Quantas camadas Deu Me perdi Mas eu sei Que tá quase No fim A parte Três Do adubo Orgânico Como é que a gente Faz a parte Do adubo Orgânico Então ó Uma camada Estreco de cavalo Tá molhado Agora vamos lá Mais umas camadas De folha Logo tá Bem Bem Eu sei dizer Que foi bastante Folha Olha aí ó Olhando pro meu monte Foi muita folha Olhando o vídeo No começo Um monte de folha Que era Pra agora Foi bastante Então Quer dizer Que foi muita folha Lá naquela minha Caixa d'água Lá Com esterco O meu orgânico Foi bastante folha Muita folha Vamos lá Então Bom pessoal Terminou Tá aí ó Tá até A boca Socada Bem Socada Então Aqui acaba Parte 3 Do vídeo Mas quando eu for Tirar Esse adubo Quando ele tiver Curtido Bem curtido Eu vou fazer Um outro vídeo Mostrando pra vocês Como ficou Porque Tem muita gente Que não dá valor Ao esterco Do cavalo E eu também Era uma pessoa Que não dava Mas agora Minha cabeça mudou Meu pensamento Mudou E assim Eu vou mostrar Pra vocês Como é que fica E as minhas verduras Como vocês vejam Os vídeos Aí ó É tudo Com adubo E esterco De cavalo Adubo orgânico Feito do esterco De cavalo Em folhas Valeu pessoal Espero que tenha gostado Se inscreva Deixe seu like Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que a gente responde Valeu Abraço Pra todos Fique com Deus Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.